Oi gente, meu nome é Diogo e este é o quinto episódio do Nerd Cinefro. Hoje temos remake de 7 homens do destino, fotos do Capitão América Guerra Civil, Star Wars Rogue One, Incríveis 2 e muito mais. Só lembrando, a todo momento o vídeo vai estar mostrando todos os tópicos do lado direito da tela. Caso você não queira assistir algum ou queira pular diretamente para o que te interessa, é só clicar em cima do tópico que te interessa que o vídeo vai diretamente para o começo daquele tópico. Caso você esteja assistindo pelo celular, eu vou deixar na descrição desse vídeo em que momento cada tópico começa para você conseguir pular e ir no tópico que te interessa. Então, vamos começar. O primeiro tópico são os posters que saíram do Exterminado do Futuro Gênesis. Saíram 5 posters. Eu vou falar de 4 porque é pelo mesmo motivo que eu não comentei inteiramente o último trailer que saiu. Tem um grande spoiler. Esse quinto pós-ter é referente ao spoiler. Então, eu não vou comentar nem mostrar para vocês. Os outros 4, 3 eu gostei muito. O T-1000 ficou muito louco com buraco de bala, as lâminas nas mãos, faz lembrar muito o segundo filme. O Exterminador do Schwarzenegger também ficou muito legal. Ele atirando com o rosto todo já rasgado. E a Sarah Connor com a cabeça do Exterminador na mão ficou bem legal também. Eu gostei desses posters. Mas, mesmo assim... Ah, o quarto eu já estava esquecendo. O quarto que eu não gostei, que é o do Kyrie's. É que é só ele, de costas, olhando para trás. Ou seja, não é nada demais esse poster. Falando do filme de novo. É um filme que eu estava muito empolgado para assistir. O que eu estou escutando está me deixando um pouquinho preocupado. Mas eu vou esperar para ver. Eu vou assistir com certeza no cinema. E logo em seguida eu vou fazer minha crítica, se eu achei legal ou não. Então, eu espero eu estar errado e que seja um filme muito bom. Porque o Exterminador do Futuro merece. Segundo tópico, o criador de Os Incríveis, Brad Beard, confirmou que ele está trabalhando no roteiro para a continuação para Os Incríveis 2. O Brad Beard, além de fazer Os Incríveis, ele fez Missão Impossível, Protocolo Fantasma. Ele terminou agora, que vai sair daqui a algumas semanas, não sei, o Tomorrowland. E ele confirmou que o próximo filme que ele vai trabalhar vai ser Os Incríveis. Os Incríveis, o original, é uma das minhas animações preferidas. Não é a minha preferida, mas é uma delas. Eu gostei muito. A melhor descrição que eu já escutei do filme é Quarteto Fantástico Feito Direito. Que você tem o Coisa, tem o Homem Elástico e você tem a Mulher Invisível. Você só não tem o Toshimana. Mas, na verdade, o bebê, no final do filme, ele pega fogo. Então, tecnicamente, ele pode virar o Toshimana. Estou bastante empolgado com isso. Está só começando, só foi confirmado que ele está trabalhando no roteiro. Espero que isso daí vai pra frente. Só que ainda, até o filme sair, vão ser alguns anos. E ainda não tem nem confirmação de data, nem nada do tipo. O próximo assunto é o novo trailer do Minions. Saiu o terceiro trailer. Assim, eu que gostei muito do meu malvado favorito. Gostei muito do filme também. Os Minions. Está com cara de que vai ser um filme que vai arreventar. É muito engraçado. O trailer tem algumas partes repetidas dos trailers anteriores. Mas tem algumas partes novas. Eles aprofundam um pouquinho mais no personagem da Sandra Bullock. Que vai ser o malvado principal. Que é Scarlet Overkill. Nas motivações dela. O que ela quer fazer. Eu achei muito engraçado o trailer. Eu vou deixar um link pra vocês assistirem na descrição do canal. Assistam, comentem. Eu quero saber o que vocês acharam desse trailer. O próximo assunto são as fotos que saíram do set de Capitão América. Não saíram muitas fotos. Tem uma foto da Biva Negra. Um par de fotos do Capitão América. A maioria das fotos são do Falcão. Mas a foto que mais me interessou foi a do Ossos Cruzados. Que eu acho que ficou muito, mas muito legal. Dizer que Capitão América Guerra Civil é um filme que estou inspirando muito. A gente acabou de assistir Vingadores A Era de Ultron. Que eu achei um filme muito bom. O único que me preocupa é que esse daqui tem até mais personagens do que a Era de Ultron. E isso daí foi uma das coisas que atrapalhou um pouquinho. O que mais atrapalhou foi preparar os outros filmes, do meu ponto de vista. Eu estou muito interessado em ver como que os irmãos russos que estão dirigindo o filme vão conseguir trabalhar com tantos personagens. Considerando que eles vão trabalhar também, vão fazer o Vingadores Infinity War parte 1 e 2. Então, é isso daí. Estou empolgado, mas vamos ver. Ainda falta um ano para esse filme. O próximo tema é o novo nome do elenco de Star Wars Anthology Rogue One. Que é Diego Luna. O único filme que eu assisti desse ator foi Elysium. Ele tem um papel pequenininho, sendo amigo do Matt Damon no filme, quando ele está na Terra. Eu achei ele ser um bom ator. Eu não o conheço muito, mas o que eu vi eu gostei. Eu gostei de Elysium. Ainda não foi confirmado qual que vai ser o papel dele. Mas, assim, eu acho que eles não estão procurando nomes fortes. Eles estão procurando talento. Então, isso daí é uma coisa que me deixa empolgado. Ele já trabalha com ficção científica. Elysium é um filme de ficção científica. Então, eu acho que ele é uma boa combinação para o filme. Só lembrando, o filme vai acompanhar um grupo de rebeldes na missão de roubar os planos da Estrela da Morte. E o filme vai acontecer entre o episódio 3 e o 4. Mais perto do 4. O próximo assunto foi anunciado que quem vai ser a diretora de Anjos da Noite 5, ou Underworld 5, vai ser... Desculpa, mas eu vou tentar pronunciar. Ana Forster vai dirigir o próximo filme. É a primeira mulher a dirigir um filme da franquia. Também foi confirmado. Essa é a parte que eu gostei da notícia. Porque a Ana Forster não dirigiu nada importante assim para... Eu fiquei empolgado, até estou preocupado porque ela não dirigiu nada demais, a não ser algumas... Segundas equipes de alguns filmes. A Kate Beckinsale vai voltar a interpretar o personagem Céline. Achei bem interessante. O Theo James também vai voltar a reprisar o seu personagem. O Theo James é o vampiro que apareceu no último para ajudar a Céline no quarto filme. E uma coisa que me preocupa bastante, que quem vai escrever o roteiro é um tal de Corey Goodman. Que escreveu nada mais e nada menos que Padre. Que em efeitos especiais, Padre, foi um filme legal, mas em questão de roteiro eu não gostei nem um pouco. Então, assim, eu gosto muito dos filmes de Anjos da Noite. O meu preferido é o primeiro, claro. O segundo também gostei bastante. O terceiro eu achei muito bom. O quarto eu achei que baixou um pouquinho a qualidade. Mas eu estou empolgado com essa notícia. Preocupado com o roteirista e com a diretora. Mas a diretora, mas porque ela não fez nada demais. O roteirista me preocupa mais ainda por conta de o que ele fez. Eu já não gostei. A próxima notícia é o elenco do remake de Sete Homens e Um Destino. Quem está se unindo ao elenco é o Matt Bonner. Ele atua na série White Collar. Caso vocês queiram assistir, está no Netflix. Eu gosto desse seriado. Eu não tenho tempo ultimamente para assistir. Eu parei na terceira temporada. Mas eu acho ele um bom ator. Eu gosto bastante dele como ator. E assim, esse elenco está começando... Já estava muito bom. Eu acho que ele é uma muito boa adição a esse elenco. O elenco já tinha o Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke, Vincent Donofrio, Wagner Moura, um brasileiro no elenco, Hailey Bennett, e o Jason Momoa. É um elenco bem diversificado. O que me faz ficar empolgado. O filme original... É um remake de um filme japonês, né? Sete Tifos Tamorais. Mas é um filme muito bom. É um western, né? E assim, esse elenco me deixa muito empolgado para ver como que vai ficar esse remake. Com certeza dá uma perspectiva de ser... de poder ser uma obra-prima. Espero que seja. Eu gosto do original. A próxima notícia... A Fox anunciou que está desenvolvendo um spin-off de X-Men, Os Novos Mutantes. Baseado no comic, Os Novos Mutantes. Parece que já fizeram um acordo com o diretor Joss Boon, que fez A Culpa das Estrelas, para ajudar a escrever e dirigir o filme. Os Novos Mutantes foi criado por Chris Claremont e Bob McAleot em 82. Alguns dos integrantes do grupo ao longo dos anos foram Mancha Solar, Karma, Miragem, Warlock, Dinamite, entre outros. Eu, sinceramente, eu não conheço praticamente nada dos Novos Mutantes. Mas eu achei bem legal eles estarem saindo um pouquinho dos X-Men. Eles provavelmente vão poder brincar um pouquinho mais com esses personagens que provavelmente não muita gente conhece. assim, não está claro se eles vão continuar com os X-Men ou não, né? Ou se vão começar a ir na direção dos Novos Mutantes. Ou se é só um spin-off e eles vão continuar com os X-Men. Por que disso? O Hugh Jackman já avisou que o X-Men, o X-Men não, o Wolverine 3 vai ser o último filme dele como Wolverine. O Brian Singer já anunciou que o X-Men Apocalipse vai ser o último filme dele dirigindo o X-Men. E os principais atores dessa nova fase que foi iniciada com a primeira classe já anunciaram que o contrato deles vai acabar no X-Men Apocalipse. Não quer dizer que eles não vão ser renegociados. Mas isso daí pode indicar que talvez eles estejam indo na direção dos Novos Mutantes e deixando para trás os X-Men. Eu duvido que isso daí aconteça, mas renegociar com alguns atores vai ser meio difícil. Principalmente com a Jennifer Lawrence que ela está muito em evidência em Hollywood. Ela está pedindo 20 milhões por filme mais ou menos. Mas é isso. Eu acho que pode ser um bom experimento para a Fox. Eles estão acertando a mão ultimamente nos filmes dos X-Men. Então eu acho que é um bom caminho para eles seguirem. Agora vamos começar com a sessão salada. Sem sair dos X-Men o Brian Singer postou uma foto no Twitter do James McAvoy ficando careca para interpretar o professor Xavier. O Xavier. eu gostei muito do McAvoy fazer isso prático não colocar só uma toca em cima do cabelo dele. Eu acho que é o comprometimento do ator e ele está mostrando que ele está muito comprometido com ele é um ator bem comprometido eu gosto muito dele como ator e assim eu estou empolgado com esse filme e é isso. A próxima notícia é da sessão salada são dois possíveis diretores para dirigir o Pantera Negra eu provavelmente vou acabar com os dois nomes tá o primeiro possível diretora seria Ava Duvernay que dirigiu Selma que foi o filme que saiu no ano passado referente a parte da vida do Martin Luther King tudo que eu escutei desse filme foram coisas boas então ela não dirigiu ação mas a Marvel sabe fazer ação então isso daí não me deixa muito preocupado mas ela sabe fazer personagens então focaram nos personagens o que me deixa bastante empolgado o a a outra o outro nome que saiu foi o do Riki Fumuigua que fez Dope o filme Dope que sinceramente não sei ser um bom filme não escutei quase nada desse filme praticamente nada até eu pesquisar um pouquinho hoje a respeito eu não sei o que esperar dele né mas assim também a Ava DuVernay está sendo especulada para Capitão América então pode ser que seja o Riki Fumuigua para o Pantera Negra e a Ava DuVernay para Capitão Marvel não América desculpa e o último é uma foto de Feliz Dia das Mães do Deadpool saiu depois que eu já tinha filmado o episódio da semana passada eu gostei bastante eu estou gostando muito da da campanha de marketing do Deadpool desde que eles começaram com a primeira foto do Deadpool lá deitado em cima do carpete com a lareira atrás depois a brincadeira que eles fizeram no primeiro de abril no dia da mentira dizendo que ia ser um filme que o estúdio estava querendo fazer um filme para toda a família e não um filme para adultos logo em seguida fazendo deixando claro que um filme para adultos para maiores né assim o o marketing do Deadpool está arrebentando e aí na semana passada eles mandaram essa foto eu não posso falar o que estava no tweet porque é meio pesado mas a foto já 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 é legal quem quiser pesquisar pesquise porque o que o Ryan Reynolds que foi quem tweetou a foto colocou no tweet foi bem pesado mas muito legal então é isso gente espero que vocês tenham gostado eu espero que vocês assinem curtam e compartilhem caso vocês querem entrar em contato comigo vocês podem entrar em contato pelo twitter ou pelo e-mail onarticinefilo arroba gmail.com então é isso gente até semana que vem tchau tchau